Bom, agora é a hora da verdade. Ó, Oregon. Mano, Oregon de primária. Não tem como ser ruim, rapaziada. Bora. Nossa, eu me dei a ideia de estar 4x4. Mano, tô com medo de jogar. Tô com medo, tô com medo. Não, não, não. Hoje eu tô consciente. Eu tô consciente. Bora. Bora. Tem um aqui na esquerdinha. Aqui no ping 5. E tem um no paredão da elétrica. Tirei o escudo do azul. Vou tirar do Shairo, calma. Tirei a câmera do Pilar. Porra. Ai, Shairo avançado. Ai, que timing. Na hora que eu passei, o Smoke tirou. Nossa, tomei um tapa ali, véi. Tomei um tapa também, véi. Ó o peruzão aí. Ih, o termite TFK. Nossa, o termite com o defuso, TFK. Mano, eu ia tentar abrir debug aqui embaixo, mas como tem sledge... Então sledge, faz a boa aí na escolinha, véi. É, é. Beleza. Faz isso. Ai, quase. O Amai tava cego. Meu Deus. Meu Deus. Rapaziada, uma dúvida. O vídeo de hoje que saiu lá da MD-10 foi num formato interessante. Postar a partida inteira é melhor. Como que fica aí na opinião de vocês? Ai, duro, duro, duro. Você vai no Lola? Não, não vou. Não curto essas drogas não. Isso daí é contra a minha religião, não gosto não. Mas pera, é palco ou é a cozinha lá? É palco e cozinha. Palco e cozinha. Certeza, né? Eu acho que sim. Ai! Tem um Jäger escada abaixo. Subiu. Boa. Tomei um leve susto. Nossa. Sem caldo último, sem caldo último. Boa. Mano, eu quero entender por que o meu microfone tá desabilitado, velho. Eu não vou entender, não vou entender. O que é isso? Bugsoft. Ah, resetou o botão por isso. Só vem aqui, ó. Pronto. Ó, tá vazando uma atua de alguém aí, hein, cara. Filha da f... Não entendi o que você gosta? Cara, eu sou fã de suco de uva e suco de manga. O manga eu não curto. Puta de manga. Isso é uma delícia. Tipo assim, tinha três pés de manga muito alto na minha casa. Ai eu comi tanta manga que eu enjoei. Hoje em dia eu não gosto. Estourou o goleiro do Freezer? Boa. Mano, eu vou fazer uma loucura. Proteção. Ai meu Deus, é o principal, é o principal. Ligação, ligação. Tá o goleiro, goleiro. Vai com a liga, marca a liga. Principal. Opa! Caramba. Ai, como que não matou? Valeu, valeu. Ai, tristeza, velho. Mano, você volta depois de uma semana e meia, você volta todo desligado. Você volta meio lerdo. Eu tenho uma Ashe vindo principal, tá, garoto? É um retardado, Lassi. É um retardado, Lassi. O cara falou com uma convicção. É um retardado, mano. Freezer, Freezer. Defuse na porta do Freezer. Ah, não, não, foi não. Tá, não, desculpa. Minha revanche, é minha revanche. Não foi minha revanche. Não põe a cara, tira a cara. Eita, que lança. Eu educou o malandro. Mano, meu Deus, 4 AD. Ó, em minha defesa, mais uma vez, vou explicar. Não sou eu que passo esses ADs. É a própria Twitch, tá? Então, é por isso que eu falo. Quem assiste a live com frequência e gosta da parada, é legal você dar o sonho. Não sei se eu gasto duas kibas aqui. Eu vou gastar duas kibas aqui. Tô bravo, não vai entrar ninguém, mano. Eu tô cego. O que o Kilesão não fez as liga? Resolve, né? Tô cego dos olhos. Aí eu vou dar na cara dele. Vai, dá na cara dele, vai. Pega ele. Educa esse safado. Vamos? E a virada não é só possível, como é possível. Calma, negão. Não zica, calma. Não sei se... Ai. Também tá certo. Ai, caramba. Vai dar certo, vai dar certo, senhoras. O que é isso? O que é isso? Tomei. Ai. Deixar. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Amanhã TTS no mapa novo, você viu? Amanhã vai... Caralho. Mano, vocês estão prata 2, mano. O que tá acontecendo, velho? Ô, tem muita gente quase conseguindo baby com a gente, hein, mano. Tamo fazendo filho adoidado, hein, Mária. Segure-se. O que é isso aqui? Godzilla vs Kong 2 é confirmado. Sério? Vai ter um Godzilla vs Kong? O cara que perdeu não se contentou e quer voltar pra briga, é isso? Eu quero saber como que vai ser a história do 2, tipo... É, eu perdi, mas eu não me aceitei. Agora vou voltar mais forte. Fiz uma academia ali três meses. Um foi horrível. Acabou que eu sei, Jelle. Godzilla vs Kong é maravilhoso. Sai fora. Eu só não gostei como que acabou a briga. Ele derramou cerveja e pifou o robô... Ah, para. Para, né? É, preguiçoso o roteiro, mas você só quer ver dois bichos brigando. Você só quer ver lá um batendo na cara do outro, um socando o gorila lá. Toma, toma, toma. Ah, o cara dando uma rabada nele. Você quer ver isso, mano. Rapaziada, puxando fundo. Tá, tá. Ele tá redondo. Meu corredor já. Corredor que tá. Hum, valeu, valeu. Tudo de bom pra ti, meu gato. O cara já tá correndo do bom, meu mano. Que dê tudo certo com o seu PC daqui pra lá. Pra frente. Os caras são muito bons, né? Abraços. Mano, fala uma cor de mira aí, GC. Fala uma cor de mira aí. Rosa. Preto, vai ser preto. Bora. Família, a gente tem que ganhar essa partida. Não existe um mundo em que a gente não ganha ela. A gente precisa ganhar ela. Sem pressão. Ah, já comeu. Já comeu Aquarius. O cara de baixo ainda tá? Sem calma. Não precisa falar no VoIP não. Tá todo mundo vendo. É a do rosa, é a do rosa, é a do rosa. Não precisa falar no VoIP, filha da p***. Cuidado, meu rosa. Meu Deus. Meu rosa, meu rosa. Ping 2. Boa, boa. É daqui pra pior. Tudo isso pra sair do ouro? Sua mãe me deve. Não, deve tá um ouro 2, um ouro 3. Eu não vou mentir pra ninguém não, tá? Eu já aceitei minha realidade. Quero que vocês aceitem também. É bronça nessa porra aí, é. Não precisa ser existente. Você quer uma sap... Filãozão, tá o rei dos remixes, viu, pai? O meu vídeo lá com o cara postou foi muito engraçado, velho. Não, foi só no vídeo não, relaxa. Filãozão, valeu pelo 100 bits, seu irmão. Tamo junto. Finalmente pagou, né? O meu pau vai bater na sua testa, não. Independente do dia, surraia. Surraia. Mano, é o angolano, mano. DC, não tem nenhum... Taca uma bang, taca uma bang. Só precisa de uma bang. Pô, descer. Ixi, não tem liga nenhuma. E aí? Ai, quase que peguei a Thunderbird. Tem escada com vibe, escada com vibe e escorredor. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou tirar a cara. Avançou tudo, avançou tudo já, Flores. Eu tô querendo a vitória. Eita, Flores. Irmão. Um ano te dando esmola pra você virar o primeiro trilionário do mundo. Nossa, quase. Não, tem, tem, tem. Tem um vaso. Meu Deus. Tem um multivaso. Tem um multivaso. Tem um multivaso. Calma, gente. Só falando da roda. Ah, ele passou, 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 passou. Calma. Peguei liga. Tá aqui. Peguei, peguei, peguei. Peguei o Jäger. Ai. Boa. Só apontar, só apontar. Tem câmera no meio do bombe. Tem que peitar. Boa. O último tá dentro do bombe. O último tá dentro do bombe na ligação, na ligação. Aí, aí no cantinho, aí no cantinho. Boa. Boa, cara. Mano, o cu, porra. GG o caralho. Mano, nós jogamos... Ah, então manda um GG Easy. Então, foda-se. Pega esse otário. Vamos lá, vamos lá. 5 barra 5, MD10, Demon Veil. Como que foi? Como que foi? Pegou ouro 1. O quê? Foi ouro 1? Ouro 1. Ouro 2. Aí, a continuação dessa história, a gente vai descobrir só nas próximas partidas. Ei. E aí, a continuação dessa história, a gente vai descobrir só nas próximas partidas.